Uma das maiores vantagens da impressão 3D é a velocidade com que a gente consegue fazer as nossas peças e o custo baixo delas, em comparação aos meios de fabricação tradicionais. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um case que vai exemplificar muito bem tudo isso que eu falei. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafa Baia, sou designer de produto e hoje eu vou mostrar pra vocês um case real de um tanque de combustível que a gente desenvolveu utilizando ao longo do processo impressão 3D e escaneamento 3D, além é claro da modelagem 3D. O objetivo final desse projeto era a gente fazer o tanque rotomoldado e pra isso a gente iria então imprimir essa peça em 3D, o nosso molde em 3D, levar esse molde pra fundição pra ter um molde de metal e depois fazer a rotomoldagem. Então antes de eu contar pra vocês todas as etapas desse processo, as dificuldades que a gente teve, eu vou pedir que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo esses vídeos por aqui. O começo desse projeto foi a gente pegar esse tanque e mandar lá pra São Paulo pros nossos amigos da RVS 3D, onde eles fizeram a digitalização, o escaneamento 3D desse tanque em alta resolução utilizando os equipamentos deles, que inclusive eu vou deixar aqui o link na descrição de outro vídeo que a gente já fez também falando um pouquinho da RVS 3D e também o link pra vocês entrarem em contato caso vocês precisem de um serviço como esse ou também de um equipamento. Depois que a gente recebeu esse tanque, ele vem numa malha poligonal, um arquivo STL. Então esse arquivo a gente não consegue utilizar ele pra fazer processos mais complexos, a gente precisaria trabalhar um pouco ali pra poder fazer os encaixes, separar esse molde, algumas etapas e tudo mais. Então a gente precisou modelar por cima dessa malha poligonal no Fusion 360 pra gente conseguir fazer todos esses encaixes e também ter uma qualidade superficial que atendesse a necessidade final lá do nosso molde fundido. Então depois que a gente fez todas essas interações na modelagem, separamos o objeto em quatro partes pensando também em como ele ia ser impresso lá no final, a gente foi pra impressão 3D. E aí eu mandei na época pro meu amigo Talisson que ele tinha uma impressora maior que a minha, na época eu não tinha as impressoras que eu tenho aqui, maior volume, então ele fez toda a parte de impressão lá pra mim em PLA, usando um bico um pouquinho mais grosso, porque é uma peça grande, se a gente for trabalhar com um bico 04, por exemplo, ia demorar muito. E a grande sacada aqui foi como a gente dividiu as peças e como isso facilitou depois a remoção do suporte que infelizmente em algumas partes não teve como evitar. Mas no final o resultado das peças ficou bem legal. A próxima etapa desse projeto então é pegar essa peça impressa e fazer dela um molde pra fundição, ou seja, a gente vai envolver aquela peça com areia virgem e depositar o metal derretido ali dentro. E isso vai dar pra gente uma peça metálica que não vai ter um acabamento superficial melhor do mundo, mas não tem problema porque a gente pode usinar essa peça, a gente pode de certa forma como se fosse lixar ela pra poder primeiro ter uma qualidade superficial bacana e também ter os encaixes ali, a questão da rosca bem feita, com a usinagem a gente consegue fazer isso. Mas já é uma vantagem muito grande em relação a você usinar todo o molde, que ficaria sem dúvida 10, 20, 30, 50 vezes mais caro dependendo do que você vai utilizar ali de material. Agora a gente pula todo esse processo utilizando a impressão 3D e isso dá ganhos exponenciais, principalmente se você fizer esse tipo de projeto várias vezes. depois da parte então que a gente tem o nosso molde metálico fundido, a gente leva esse molde pra rotomoldagem. E a gente vai agora conversar um pouquinho com o Lúcio da Mecatron, que é o nosso cliente nesse projeto. O molde fica em uma posição mais ou menos assim, tá? Você abre ele, bota o pó, fecha, o molde vai para uma máquina que é enorme, que roda orbitalmente e faz com que se espalhe, forma homogêneo o plástico em volta de toda a cavidade. Você consegue ter controle de espessura e controle de formato. Fica muito legal. Por fim, eu acho que a aplicação da impressão 3D aqui foi muito legal e eu fiquei muito feliz com o resultado final. Estou aguardando para ver os próximos capítulos lá do Lúcio, quero que ele mande para a gente o resultado, para a gente ver como ficou isso no tanque final. Se você gostou desse vídeo, se você curte o tipo de conteúdo que a gente faz aqui, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Como eu disse, isso ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdos como esse para você. Se você quer ajudar ainda mais o canal, como esses membros que estão aparecendo aqui, considerem fazer parte da Força R3D, o clube de membros aqui do nosso canal. É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro que você vai com certeza achar um perfeito para você. É isso, pessoal. Até a próxima. Aqui é a Força R3D. Fico com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.